Boa tarde a todos e a todas e muito obrigada por me terem convidado a estar aqui. Bom, nós já percebemos que o SES nasceu interdisciplinar. Basta lembrar que o SES foi o único centro de estudos sociais a integrar desde logo, explicitamente em pé de igualdade, se implicitamente em pé de igualdade ou não é outra questão, as ciências humanas. O número 45 da Revista Crítica de Ciências Sociais, saída em 1980, é todo ele dedicado à literatura e sociedade. E é no seu editorial, assinado por Boa Ventura de Sousa Santos, então diretor do SES, que a primeira vez se vê mencionada no âmbito do SES e, aliás, duas vezes a palavra interdisciplinar e o respectivo conceito. A organização do número 45 havia sido confiada a docentes da Faculdade de Letras, entretanto aliciados para o projeto do SES. O projeto do SES era, como o editorialista a seguir define, aprofundar o cumprimento da vocação interdisciplinar que originalmente nos congregou. Mais à frente, vaticina o editorialista. A produção de números temáticos resultaria no máximo de abertura interdisciplinar, com o mínimo de risco de polarização teórica. Recordo com carinho e respeito aqueles tempos na década de 1980, em que o conceito interdisciplinaridade circulava nas reuniões presididas pelo diretor. Nós, os das letras, sentíamos deslumbrados ao ver claramente sancionada a ideia, que intimamente há muito albergávamos, de que a literatura ou a poesia não são só poesia ou só literatura. Sempre tivemos isso em conta ao estudá-las. Não diz o Wallace Stevens que nada existe em si só? As coisas existem por causa de inter-relações ou interações? Teríamos de concluir que a poesia, digna do nome, não pode senão ser interdisciplinar e assim estudada. E poderá alguma matéria não o ser? Muito antes da Stevens, no âmbito de outra disciplina, digamos assim, Já Charles Darwin tinha dito, nada existe só para si, mas só em relação com outras formas de vida. Se toda a matéria sempre extravasa da disciplina que formalmente a contém, o seu estudo tem forçosamente de extravasar da disciplina que formalmente a contém. O problema é que a interdisciplinaridade torna mais difícil a tarefa do que a investiga. E talvez mais ainda, a tarefa das instâncias avaliadoras e em especial das instâncias financiadoras. Basta saber, basta pensar no que tem acontecido a projetos que desafiam fronteiras disciplinares junto dessas instâncias financiadoras e avaliadoras. Acontece que nós, de letras, ouvimos muitas vezes no Conselho Científico da nossa própria faculdade a afirmação de que quem se dedica à literatura comparada é porque não sabe nada de nenhuma das que diz comparar. O que não se diria se usássemos levar a Sociologia ou qualquer outra ciência, dura ou mole, ao poema, mesmo que os poetas constantemente o façam. E até aos cientistas. Basta pensar em Rómulo de Carvalho, professor de Físicoquímica, que, enquanto António Gedeão, escreveu um belo poema para quem lhe deu. Mas aqui vos deixo um pequeno poema que nos obriga a conviver neste laboratório, que é esta mesa. Afinal, com duas poetas. Além de que com uma especialista de literatura, que sou eu, um especialista de Economia Política, que é o Vítor Neves, e um especialista de Sociologia da Ciência e Tecnologia, que é o Tiago Santos Pereira. As duas poetas que trago são a inglesa Mina Loy, que escreve o poema, e a superindisciplinada americana Gertrude Stein, que Mina Loy canta no seu poema. Que o ri do laboratório de vocabulário e esmagou toneladas de consciência congelada em frases para lhes arrancar o rádio da palavra. Naquelas nossas reuniões dos anos de 1980, não raro surgiam da fértil imaginação do diretor, que se esforçava por nos mostrar a importância de pensarmos de fora das herméticas caixas de cada uma das nossas disciplinas, sugestões de possíveis temas de investigação que ousavam congregar estudos literários e ciência social de formas por vezes tão inusitadas que nos deixavam estuprofatos. Houve até um de nós, mais brincalhão, que se saiu com uma paródia de projeto de investigação que bem podia servir de epígrafe a esta minha apresentação sobre intertransdisciplinaridade. Eis o tema jocosamente inventado por João Paulo Moreira nessa altura. A recepção do drama alemão em Portugal e as mútuas de gado no Baixo Mondego. A maneira cómica e reverente de João Paulo dar formato caricatural ao trabalho que se desejaria interdisciplinar do SES foi acopilar a investigação em germanística de Idalina Melo e o trabalho desenvolvido por Aduzinda Henriques na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Infelizmente, nenhuma destas duas investigadoras se encontra hoje no SES. Há do Zinda porque, a dada altura, escolheu sair. A Idalina, a quem aqui rende homenagem, porque morreu em 1994, no auge da sua criatividade. Mas a graçola de João Paulo Moreira, ele próprio já há muito formalmente não no SES, é mais do que uma brincadeira, pois seriamente nos obriga a perguntar se as disciplinas serão assim tão facilmente descartáveis. Ou se deverão sê-lo? Pretendo justamente sugerir essa pergunta no título que propus para esta apresentação. Interdisciplinar barra transdisciplinar, disciplinar barra indisciplinar. A distinção entre inter e transdisciplinar, que já se falou hoje muito aqui, a mim não me faz muito sentido. Se bem que transdisciplinar implica, tanto quanto eu he entendido, que se foi dito hoje, acupular também não disciplinas. É claro que todos nós gostaríamos de escapar à disciplina, uma palavra que antes de mais começa a significar controlo e até mesmo castigo. Optar por inter ou trans não me parece mais importante. Afinal, qualquer dos termos pretende significar o avanço do saber, através da articulação entre duas ou mais disciplinas, no caso do trans também não disciplinas, como já disse, sem nada descartar. Qualquer das abordagens tem riscos. O risco da polarização teórica foi antevisto por Boaventura logo na década de 1980 e dele podem facilmente resultar outros, como superficialidade, falta de rigor, incoerência, diletantismo, irrelevância. Por isso, invoquei eu, no meu resumo, o dilema de Thomas More. Por não poder, em consciência, abdicar de qualquer das duas leis que presidiam ao seu ser social e espiritual, o direito civil e o direito canónico, o autor de Utopia acabou decapitado, que o mesmo é dizer sem conceito, que é o que nós, que investigamos, temos de evitar a todo custo, ficar sem conceito. Fernando Pessoa chamou-se um dia a si poeta um indisciplinador. Indisciplinador de almas, é certo, mas a verdade é que toda a poesia digna do nome põe sempre em causa a disciplina, em todos os muitos sentidos da palavra disciplina, mesmo a da alma. Digo poesia como podia dizer ciência. O Córrum, uma recomendação do grande cientista Richard Feynman, Prémio Nobel da Física de 1965, dizia o seguinte, aplica-te a estudar a fundo o que mais te interessa, da forma mais indisciplinada, irreverente e original possível. Não surpreende que Feynman tenha até escrito um poema em que muito poética e cientificamente se imagina um universo e átomos, com consciência, um átomo no universo, matéria com curiosidade, e a espantar-se com espantar-se. Em L'Avancion de la science moderne, a filósofa da ciência, Isabel Stengerts, química de formação, denuncia a ruptura aparentemente irreversível entre as ciências ditas exatas e as outras, ditas não-ciência, mostrando as consequências nefastas dessa ruptura para as relações da ciência com o poder político. Quase um século antes, um sociólogo, Max Weber, já tinha defendido, em a ciência como profissão, a importância da inspiração para a investigação científica. Tudo isto tem a ver, afinal, com a famosa Read Lecture sobre the Two Cultures and the Scientific Revolution, a proferida por C.P. Snow em 1959. Aí propunha-se que, em prol do progresso e de um mundo melhor para todos, a educação dos jovens passasse a pôr toda a ênfase na ciência, em detrimento das artes e das letras. E que mundo melhor é hoje o nosso? Há pessoas com meios para dar a volta ao mundo num dia, em vez de nos 80 de Gilles Verne, enquanto outras estão à mercê de imprevisíveis drones de extrema precisão científica. Para nem sequer falar de catástrofes nucleares, de crises climáticas, de vírus e de pestes com ou sem vacinas, ou dos mercados financeiros, das guerras e fake news que sustentam o império. Military Industrial Complex lhe chamou Eisenhower. O fundador por excelência do Por Excelência Centro de Estudos Sociais Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, pensador, intelectual, público, ativista, é também poeta. Segundo Graça Capinha, uma das letras que conhece bem as epistemologias do Sul e é também poeta, só a poesia do sociólogo verdadeiramente fala o pensamento abissal. O seu melhor exemplo é Rap Global. É nesse longo poema que nos deparamos com interpelações desassossegantes, como A quantas milhas estás do próximo? E a quantas mais estás de ti? E aprendemos, entre muitas outras coisas, que há palavras que nasceram para a porrada. Em outro poema, o mesmo sociólogo-poeta problematiza a distinção entre arte e ciência como modos de conhecimento, perguntando Quem faz a distinção faz arte ou ciência? Concluindo, sem poesia, sem arte, não haverá verdadeiro conhecimento inter ou transdisciplinar no século XXI. Não quero isto te dizer que de hora avante vamos todos aplicar-nos a cometer poesia ou arte. Nem todos estamos preparados para esse tipo de indisciplina. Temos é de continuar a concentrar-nos interdisciplinarmente nas nossas respectivas disciplinas. A minha disciplina é American Studies, desde logo uma disciplina interdisciplinar. Mas de facto, dentro dos estudos americanos, a minha disciplina é de facto aquilo a que eu chamarei a multidisciplina dos parasitas da poesia. Muito obrigada. 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 Obrigada.